Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando a situação que a minha XJ6 está, tá ligado? Ela está toda desmontada, mano. Chegará até um dó de olhar pra ela. Eu vou estar mostrando pra vocês. Fio, a gente está fazendo um projeto muito top, galera. Já faz algumas semanas aí que a gente desmontou a moto, né? A gente tirou algumas peças pra fazer uma cromagem, tá ligado? E o trabalho ficou muito top, mano. Eu estava muito ansioso pra vir buscar as peças aqui na WM Cromagem. Eles que fizeram esse trabalho incrível pra mim, mano. Eu vi as peças já, mano. Não me aguentei. Antes de começar o vídeo, fui lá, vi as peças e ficou muito top, galera. Vocês não tem noção. Fio, vocês vão se surpreender, tá ligado? Foi o resultado que ficou. E aí, Jack? Curtiu as peças, patrão? Fito do céu. Mano, eu não me aguentei, cara. Eu fui lá ver também, cara. Você viu, né? Você não se aguentou também, né? Vocês não imaginam como é que ficou essas peças. Não, não. Ficou muito top, né, mano? Não, eu quero em casa agora desmontar minha CBR e trazer aqui, porque ficou muito doido. Cara, tua CBR é vermelha, né? É vermelha. Será que combina vermelho com... Vai chamar muito a atenção. Será que não? Só se combar todo o motor dela, né, cara? É, vai ficar todo cromadão, né? Mas muda de cor, já era. Já era. Faz um pretão aí com... Preto com vermelho e... Vermelho, rosa. Ficou top, né? Ficou top, né? Parabéns à WR Cromagem e... WM não, WM. WM, Cromagem, que fizeram um trabalho top, né, Patrão. Excelente, cara do céu. Vou parar de enrolar vocês, vou entrar aqui. Até porque, fi, olha o ar-condicionado que tá aqui. Olha a diferença do ar. Vocês vão curtir demais. Ficou muito irado as peças. Que é um trabalho meio que artesanal. É feita peça por peça, detalhe por detalhe. Olha, olha isso aqui, fi. Tira as conclusões vocês mesmos. Galera, olha só como que ficou as peças. Muito obrigado, mano, pelo trabalho. Mano, ficou incrível, Guri. Gostei demais, fi. Sem palavra mesmo, cara. Vamos chegar lá. Vamos montar a XJ6. E tenho certeza que o resultado final vai ficar sem palavras. Deixa eu tirar ela do plástico, assim. Pra vocês... Com detalhes, né, o trabalho que o Rodrigo faz aqui. A WM, olha só. Olha só. Mano, isso aqui é a balança da XJ6. Ficou muito top, mano. Ficou muito abelho. Olha isso aqui, fi. Nossa, olha os detalhezinhos, galera. Olha, tudo perfeito, mano. Isso aqui é um espelho, na verdade. Olha isso, cara. Na moral, cara. Ficou muito top, Rodrigo. Sem palavras, mano. Me surpreendeu, cara. O trabalho ficou incrível. Obrigado. Esse ano a gente tá sempre aí, Jonathan. Aqui é a balança da XJ6, que é o suporte da pedaleira, né. Inclusive, tá tudo aqui as peças, ó. Nesse pacotão aqui. Que eu vou mostrar mais com detalhes lá na oficina, tá ligado? Que a gente vai tirar, ó. Olha só, todas as peças aqui, ó. É, mano, é muita coisa, galera. Olha isso aqui. Olha os detalhezinhos, galera. Feito com detalhes. Ficou muito top. Olha aqui, ó. Nossa, olha isso, velho. Fih, quando a XJ6 ficar montada, vai ficar muito chamativa, galera. Ela já tá camaleão, já tá chamando demais a atenção. Mas com todas essas peças aqui, foi certinho no lugar. Coisa mais linda do mundo. Galera, quero agradecer ao Rodrigo. Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo trabalho. Aqui na descrição, galera, vai estar o Instagram da WM Cromagem. Se você quiser fazer qualquer projeto na sua moto. Você escolhe meio que de tudo, né, Rodrigo? Sendo peças de metais, a gente faz tudo. Então, tá no primeiro link da descrição, entra em contato. O preço é top, né, Rodrigo? Caprichado. E se vir aqui pelo canal, galera, vai ganhar um descontão pesado, fi. Fechou? Rodrigo, mais uma vez, obrigado, cara. Valeu, querido. Sem palavras, vamos pegar as peças aqui, vamos lá pra oficina agora. Quero mostrar pra vocês o estado que tá a XJ6. Chega a dar um dó, mano, de olhar ela, tá? Já toda desmontada. E a gente tem que correr atrás de uns parafusos, que é bem difícil achar ainda. Tomara que a gente encontre esses parafusos aí, pra gente tá montando essa XJ6. E dar aquele rolêzão pesado. Fechou, Rodrigo? Valeu mesmo, mano. Sem palavras, moleque doido. Já vai querer desmontar aquela tua XJ6 lá, né? CBRzinha, né? Ei, a minha CBRzinha não é porque a tua vai estar cromadinha que a tua vai ganhar da minha, não. O motor não muda, meu amigo. Vai ganhar na estética. Nossa, na estética. Já acabou comigo. Vai desmontar. Ô, Rodrigo, não, não. Agora eu tenho que fazer a minha moto aqui, cara. Tu faz a minha moto pra correr, eu quero fazer a moto pra desfilar. É isso aí, mano. Beleza, galera. Então vamos pegar as peças aqui. Olha o guidão, mano. Eu não mostro. Eu vou mostrar os detalhes lá na oficina, galera. Guidão, usando a Oxi aqui, nervoso. Nossa, demais. Vai ficar a style ali na XJ6. Então é isso. Vamos partir lá pra oficina, né, fi? Já vocês vão ver ela. Porque eu tô muito ansioso pra montar essa moto. Meu Deus, e eu então? Meu Deus do céu. Bom, galera. O que que acabou de acontecer? A gente tá precisando comprar os parafusos do disco, só que não encontra em lugar nenhum. Rodemos tudo, né, patrão? Meu, tudo. E não encontramos. Tem sim, mas é o parafuso que não é original. Ele tem uma... Vê a diferença dele. Consegue filmar aí, patrão? Vê como ele tem uma cabecinha diferenciada ali, ó. Isso aí, mano. E os outros, tá focando? Não, mas dá pra ver. É, galera, é isso. O parafuso desse aqui é o original da moto. Ele tá espanado. Mano, o bagulho enferrujou. Eu lembro quando eu ia mexer na moto e eu espanava todos os parafusos. E não tem esse parafuso. E é original, né, mano? E eu quero montar a minha moto agora, velho. Eu tô julhado, cara. Então eu vou ir lá pra oficina. Tá meio tarde, velho. Tá escuro já, velho. E a gente tá sem tempo pra montar essa moto, família. Meu Deus do céu, que orgulhinho. Não tô conseguindo dormir de noite, cara. Mas vamos lá pra oficina. Mano, só falta isso, né, mano? Só falta os parafusos do disco. Mais nada, galera. E é o que mais tá dificultando, né? Uma coisinha tão pequenininha, né? Então, galera, eu já recomendei pela internet. Vai demorar cinco dias pra chegar. Eu não posso esperar cinco dias, cara. Eu tenho que dar um acelheiro, velho. Então eu tô indo lá pra oficina. Vou levar as peças já pro Fagner. Ele vai ficar de cara, mano. Quando ele ver as peças ali, tudo cromatinho. Nossa, eu também acho, cara. A cara dele vai ser... Ah, inclusive, não dá pra filmar daqui, né? Olha lá o porta-mala. Nossa! As rodas, velho. Eu passei lá no... O cara que ficou com as rodas pra fazer o trabalho da pintura, né? E, velho, vocês vão ver o trabalho final. Ficou muito top. Um preto perolizado, brilhante, assim. A XJ6 vai ser a mais bonita do Brasil. Você passou lá pegar? Escreva o que eu tô dizendo, parceiro. Eu nem vi você passava lá. Você nem viu, né? Cara, você rinja. Vamos meter marcha? Vamos lá pra oficina, seja o que Deus quiser. Tomara que dê tempo pra nós finalizar essa moto aí. Pra gente meter marcha, né, filho? Eu tô ansiosão, mano. Vamos bater. Vamos bater. Galera, deu pra ver. Deu pra ver no Malemar só a roda, como é que ficou. Você nem viu, né? Olha só, moleque doido. Como é que ficou as rodas da XJ? Uau! Caraca! Olha isso, cachorro, velho. Deixa eu tirar ela pra você ver aqui, galera. Olha a pintura, mano. Como é que ficou? Sabe por que que tava meio complicado, galera? Porque essa roda aqui, ela tinha muita tinta. Tipo, tinha uma... Você lembra que eu fazia os vídeos lá? Pintei as rodas e... Era uma camada em cima da outra. Ficou muito top. Aqui, ó, a gente tem os parafusos já, ó. A gente conseguiu os parafusos. O problema é o outro disso que a gente não tem os parafusos, que ele é diferente, mano. Esse que tá pra chegar, né? Olha aqui. Ah, é diferenciado, né? E, ó, foi pintado o disco, ó. Olha só. Os detalhezinhos. Esse parafuso aqui tá uma merda, cara, pra encontrar, ó. Nossa, que trabalho que isso é. Só pela internet, é um parafuso original. A gente encontrou, né, filho? Só que ele é grande, assim, ó. Então é muito perigoso ele quebrar. Ele tem que ter essa paradinha aqui, ó. Entendeu? Porque eu não sei explicar. Mas, e aí, o que que você achou da pintura, meu patrão? Demais, né? Porque tinha muita tinta já por cima, né? Fechou, galera. Tá tudo as peças aqui, já, ó. Ali, agora, quando nós entrar ali na oficina, eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Peça por peça, tá ligado? Aí, filho. Tá cromadão, né? Mano, vai ficar louca essa moto de noite, tá? Vai, né? Vai brilhar tudo, né? Vamos chegar ali, vamos mostrar. Mas você colocou umas luzinhas nela? Nossa. Você tá pensando em baianagem? Vamos chegar ali, vamos mostrar ela desmontada. Vai doendo o teu coração. Vai doendo o meu coração. Vai. Vai doendo o de vocês. Vamos lá. Bom, galera. Chegou a grande hora. Eu vou mostrar pra vocês o estado que tá a XJ6, né, mano? Foi quase um ano essa moto parada. Agora que a gente começou a trabalhar nela, né? Inclusive, mano, vai ficar um projeto muito top. Eu tô muito feliz, tá ligado, galera? Olha só como que ela tá aqui na oficina toda desmontada. Se liga, filho. Dá até dó de ver a moto assim, tá ligado? Mas amanhã ela vai ficar a moto... Posso dizer que é a moto mais... A XJ, né? Mais top do Brasil, mano. Fica irreconhecível, né? Vai ficar diferenciada, cara. Vai ficar muito... Assim dá um dó de olhar, né, cara? Chega a dar um dó, mano. Não dá pra dizer que é uma moto isso aqui, cara. Olha isso. Toda desmontada. Toda desmontada, filho. Olha a frente dela aqui. Mano, chega a dar um dó, mano, olhar a moto assim, ó. Mas fazer o quê, né, filho? A gente tem que fazer isso aqui pras melhorias, né, mano? Agora eu quero que vocês se preparem. O que vocês vão ver, mano? Vocês não vão ver todo dia, não. Olha isso aqui, mano. Olha o resultado final das peças cromadas, filho. Dá um style, mano. Ficou muito top. A noite brilha, né, cara? Nossa, sim, mano. Olha essa peça aqui, ó, galera. Ó, guidão. Guidãozinho, galera. Da Oxi. Nervosa, filho. A XJ fica style nesse guidãozinho aqui, ó. Cromado. Suporte das pedaleiras, ó. Olha só. Isso aqui é um espelho, mano. Brilha aí, né, filho? Se liga. Ficou um resultado muito top. Nossa. Muito top. Olha isso aqui, cara. Olha como é que vai combinar na XJ. Coroa. Olha só. O ruim é quando eu for... Sabe o que é o ruim? É quando eu for trocar a relação da moto. Nossa, vai ter que botar cromar, né? Tem que fazer todo o trabalho de novo. Ali você guarda isso aí de lembrança, né? É, vou guardar isso aqui na minha parede lá de lembrança. Se liga, até o pezinho de descanso foi cromado, mano. Olha isso, que loucura. Vai dar até um dó de deixar essa parte aqui no chão. Cara, então é esse, galera. Todas as peças estão aqui, ó. Que é o freio. Esse é o freio, aham. A margem é esse aqui, ó, galera. Tudo cromadinho, mano. Tudo bonitinho, ó. Nossa, que trabalho, mano. E slider, mano. Olha os slides. Inclusive, né, Jack? Na tua moto, estamos a colocar slider, né? É verdade, né? Tudo cromado. Mas a peça mais top, galera, que eu achei, assim, que vai chamar bastante atenção, é essa aqui, ó. Nossa. A balança dela, ó. Olha só. Você tá no espelho, mano. Olha lá. Quando você vira, ela brilha, mano. Mano, isso aqui de noite vai chamar muito a atenção. A cor também vai ficar como, né? Olha isso. Cachavosa. O camaleão, né? Camaleão. E que cor que você tá vendo aí? Aqui tá um roxo com azul. Ó. Ela vai mudando de cor, né? Aham. Ou fica tudo igual. Não, muda, muda, muda. Muda, né? É que assim, ó. Esse camaleão, ele puxa um pouco pro azul, vermelho. Pro azulado, né? Laranja. Tem outro camaleão que já joga pro verde. Azul. A parada louca, galera, ó. Escarenagem dela aí, ó. Para a lama. Escarenagem do tanque. Ah, as peças. Esse aqui pintou pra você foi o Calisto, né? O Calisto que fez pra mim, mano. Caramba, que trabalho, né, mano? Moleque é brabo se você fizer... Trabalho, velho. E, Fih, os parafusos da moda, né? Isso aqui vai ser um quebra-cabeça, né? Tudo cromado. E quem vai montar ela, né? O Fagner. Amanhã nós vai pegar firme, Fih. Porque olha o tanto de parafusos que tem cromado, ó. Nossa senhora, velho. Esse são os parafusos misturadinhos, mas... Isso é um quebra-cabeça. Mano. Eu não sei nem onde vai metade. Vocês podem ver que a oficina aqui já tem até uma mesinha de sinuca. Amanhã a gente tá o dia todo trabalhando nela aqui. Vamos ficar como, né? Só na sinuquinha. É. Só isso, galera. Queria mostrar... Ah, eu esqueci de falar pra vocês, ó. Pneuzinho novo da Michelin, ó. Colocado já na foto. Verdade. Olha só até o pneu, né, mano? Pneuzinho zerado, né, velho? Esse pneu é top, né, velho? Fih. Michelin. Deixa eu assumir o Bel aqui. Sem palavras, galera. Quero agradecer a WM Cromage por esse trabalho que vocês fizeram aqui, né, mano? Ficou muito top as peças cromadas. A gente vai com o tempo, que nem os parafusinhos do motor também, ó. Todos esses detalhes aqui vai ser cromado, galera. Inclusive, eu já encomendei, galera, pela internet. Ah, na verdade, ele tirou, velho. Nossa, os parafusos do motor foi cromado também, ó. Eu viajando aqui achei que não tinha sido tirado, ó. Então, olha lá, até os parafusos do motor. Nossa. Fih, tudo, mano. Esses outros detalhezinhos aqui, quando ela estiver montada, a gente vê o que a gente faz, né? Tipo, esses parafusos aqui, ó, Jack. Seria top cromado também. É, esses daqui grandão, né? Entendeu? Só que esse daqui acho que vai ficar fechado, né? Vamos fazendo aos poucos, né, meu patrão? Me diz uma coisa, cara. Que massa, velho. Nós estamos fazendo vídeo com a moto hoje. O que aconteceu com a tua brava, Fih? CBR. Cara, a minha moto tá lá paradona, mano. Só que eu tenho uma notícia pra te dar. Que notícia, mano? Tô negociando ela, mano. Como assim, velho? Vai vender a moto? Tô quase fechando o negócio. Sério, né? Sério? Eu mando mensagem agora aqui. Vai se desfazer do teu sonho, sim. Falando pra mim levar a moto lá pra ele ver. Mas você vai pegar outra moto, então. Não, eu tô muito feliz por você, assim, mas eu não sei, cara. É que desanima, né, mano? O que que desanimou, pai? Desanimou? Lembra que ela ficou parada um ano lá. Entendi. Deve estar atrasado. Tá toda zoada. É triste, né? Mas é a realidade, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Só que, cara, enche o meu coração de alegria de ver tua moto já, tipo, saindo das cinzas, assim, ó. Faz e pronto, né? Uma motinha que já tinha. Caralho, velho. Não. Só quem tá perto aqui, quem viveu tudo isso daí com as motos, sabe como é que é. Tipo, chegar e a moto reconstruir do nada, assim, ó. Do nada, né, mano? Não tem palavra, assim, ó. Verdade. Ó, chega e dá, ela... Não, mas, ô, você não vai vender a tua, mano. Pode ficar tranquilo. Você não vai, mano. Eu vou fazer isso e não vender ainda. Quatro anos aí que nós... Mas tem essas motos aqui, inclusive, né? Quatro anos. Se conhecemos no semáforo, né, Patrão? No semáforo, né, mano? Nós lá, brincando, nem se conheci e tava correndo. E o Jack também já tá desanimadão da moto dele, mas pode ter certeza, galera, que a gente vai voltar com tudo, fio. Depois que eu montar a minha aqui, né? Vai montar do Jack e azar. Você não vai vender nada, né? Não vai vender, né, patrão? Cara, não sei. Não vai vender, não vai vender. Não vai vender. Não vou fazer ele vender, galera. Ó, quem quer que eu venda aí? Deixa no comentário aí. É isso aí, família. Então, agradecer a WM Cromage. Primeiro link na descrição vai estar o Instagram deles. Entre em contato lá, se quiser fazer um trampinho na sua moto aí. O que dá tanto pra cromar? Qualquer tipo de ferro? Não, né? Mano, ele é... É, ferro. Tem que ser ferro, né? Pra cromar. Será? A WM Cromage, eles fazem a cromagem de tudo quanto é ferro. Faz pintura epóxi, faz galvanizado também. Vamos gravar um vídeo lá? Vamos gravar um vídeo lá. Ver eles fazendo a parada, né? Ia ser interessante, né? Ver todo o processo, né? Mas vai gravar esse vídeo, galera. Ver como é que funciona esse processo de cromagem aí. Que eu acho que seria bem interessante aí. Massa, né? Vamos ver o que dá pra nós cromar mais na XJ ali, filho. Quem sabe as rodas, né? Deixa tudo cromar. Cromar até as rodas, né? Que um dia, porque a pintura eu gostei. Mas, que um dia, não é cromar até as rodas. Cromar até as carenagens. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. A XJ6 tá voltando. E pode ter certeza se vocês vão curtir demais o resultado final, beleza? Agora é nóis. Valeu, tchau!